Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham de paz um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra gente trabalhar e correr atrás dos nossos objetivos. Estou eu cá com ele. Bom dia, gente. Mole, né Kaique? Estamos indo levar ele pro curso, vamos deixar ele lá no curso. A semana que o Xande trabalha tarde, aí a gente faz as coisas na chácara e ainda consegue deixar ele no curso e quando é meio dia, onze e pouco, o Xande busca ele, né? Pra ele não precisar vir de a pé ou ir de a pé, porque de ônibus é muito demorado, gente. Tem que sair muito mais cedo, né? E eu tô só esperando o Xande ali, depois a gente vai, acho que, limpar a piscina, né? E estamos finalizando os preparativos pro casamento, não só pro casamento, porque tem coisas que a gente fez aqui, as organização, as limpezas que vai ficar pra gente, né? E eu quero mexer no jardim, só que choveu ontem a tarde toda e choveu à noite, então deve estar bem pesada a terra, né? Eu tinha que pegar um pouco de terra no bosque, mas a terra deve estar muito pesada, não sei. Mas é isso, bora começar o nosso dia aí, quero agradecer a participação de todos no canal, as mensagens, as dicas, né? Mensagens de incentivo, que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês, que temos bastante homens que acompanham o canal também, sou muito grata a todos vocês, né? Que Deus abençoe e sim, gente, pra quem tá me perguntando, quem vai casar é meu tio, tá? Meu tio que vai casar, e aí ele perguntou se eu cedia o espaço aqui, eu falei, ah, não tem problema nenhum, né, gente? Quando Deus abençoa, a gente não custa nada, né, a gente compartilhar com as outras pessoas, já que Deus preparou esse espaço grande pra gente, não custa nada a gente abrir as portas e ceder o espaço também, não está sendo nada cobrado, tá? O outro casamento também não foi, esse também não será, não tem aluguel, não tem nada cobrado, a gente ceder o mesmo espaço, tá bom? E outra coisa, estão me perguntando sobre o gordo, o gordo, gente, ele não tá vindo pra cá, uma porque ele tá bem idoso, ele tá ficando mais lá na casa dele mesmo, e outra porque agora fechou todas as passagens, então não tem vãos pra ele entrar, e como ele tá bem idoso, o muro ficou muito alto, ele não consegue pular pra cá, tá bom? Mas ele está bem, graças a Deus. E bora lá, levar o Kaique pro curso, olha quem tá chegando aqui. Bás deus a todos, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Aquele momento, né, da manhã, Olha as perninhas, gordinhas, ó. Ih, viu o dedizinho? Parece um amorzinho, né? Eixe, o colo. Ah, já tá querendo descer. Balançou o balão. Aí, pronto. Segundos. É, um minuto no máximo. Vem aqui pra fazer um post, gente, pro Instagram. A gente nunca tá sozinho, né? Olha isso. Olha isso. Aí a Mel, ela quer ficar junto com a Tissa, de todo jeito. Mas a Tissa, o sistema dela é meio injuriado, sabe? Aí ela olha, a Mel, ela fica admirando a Tissa, ela olha. Ó, deitou até na mesma posição. Aí, depois, o que a Mel faz? Ela deita, com a barriga pra cima, e aí pega as patinhas e vai se esticando até relar na Tissa. Aí a Tissa briga com ela e sai. É desse jeito, ó. Eu tô sentada aqui, ó. A nossa companhia. Ontem, eu estava tão cansada, gente, tanta coisa pra fazer ainda, que eu nem vim admirar aqui, ó, a limpeza da pedra. Como choveu à noite, tá um pouco úmido, mas ficou limpinho, ó. Tá bem limpinho. Aqui eu lavei também. Ó lá, já tem quiabo. Cada dois dias, eu colho uns cinco quiabos, gente. Aí, como a última vez eu não fiz, aí hoje tem bastante pra fazer, ó. Aqui eu já vou colher ali os quiabos também. Ó aqui meus vazinhos de suculenta que eu tinha feito, ó. Tá bonitinho, só que tem um ali que tombou o dia que a gente tava carregando os sacos aqui de boldo, sabe? Ali, ó, eu acho que vai germinar semente de coentro. Desse bloco pra lá, eu enchi de coentro. Vamos ver se vai pra frente, né? E o boldo só ficou aquele pedacinho ali. Aqui, ó. O que você tá fazendo aí, Melissa? Você não tava dormindo? Ó a nossa rosa, como agora ela tá mais bonita, porque embaixo ali, ó, já tá enchendo. Ela tava sem nada por causa do boldo, né? Que o boldo cobriu todo o pé dela. Agora já tá enchendo. E eu vou lá, gente, porque olha o nosso tempo como tá. Quando os pássaros começam a voar assim, ó, em círculo, é porque logo vem a chuva. E aí eles vão se recolhendo, né? Eu vou lá buscar o quiabo e ver se tem mais alguma coisa pra colher. Colheitinha da manhã aqui, né? Porque depois começa a chover, aí não dá pra gente descer lá. Forma muita lama. Já desci aqui. E, gente, olha como que tá o nosso alface. Ele tá parecendo uma arvrinha de Natal. Olha lá, ó. Tá vendo? Só que ele tá pequenininho. Por quê? Quando nós plantamos ele, não estava em época de plantar alface. E aí depois deu umas folhas bonitas. Só que mesmo que ele está crescendo agora, eu acho que meio que passou do prazo, né, dele desenvolver. Mesmo assim, eu não tô colhendo o alface todo. Eu tô colhendo as folhas maiores. Ontem mesmo eu vim, peguei um tanto de folha pra fazer salada e deixei as outras crescendo aqui, né? E assim a gente vai usando tudo. Só que logo eu tenho que tirar o pé dele, né? E colocar a muda nova. Mas, ó, ele até tá bonito. Mas tá parecendo uma árvore. Olha lá, ó. Ó. Tá bem verdinho, só que tá parecendo uma árvore. Então, vamos lá colher as coisinhas que tem hoje pra colher. Todos os dias a gente colhe as coisas aqui. Um dia a gente colhe peixinho. Peixinho tem bastante, graças a Deus. Um dia a gente colhe peixinho, outro dia é chuchu, outro dia é giló, outro dia é quiabo, né? E a couve. E assim a gente vai colhendo aí pro nosso consumo diário. Ó, aqui nós temos chuchu. Esse ainda tá pequeno. Mas tá bem bonito, até bem verdinho. Eu sei que lá em cima tinha chuchu, bem naquele ferro. Eu acho que lá não foi colhido. Você pegou? Ó, o ruim do chuchu é que tem umas partes que depois fica feia, né? Ó. Olha que parte mais feia que eu achei. Olha que parte feia que eu achei, gente. Aqui. Ei, meuzinha. Hein, meuzinha? Você acha que ela não ia vir? Ó. Olha que linda a flor. Aqui, ó, já tem quiabo, ó. Tem aqui. Tem aqui que eu vou colher. Tudo isso aqui foi quiabos que eu fui colhendo, gente. Aqui embaixo tem um chuchuzão. E tem um aqui, ó, que eu vou pendurar ele, porque ele vai relar no chão, ó. Então eu vou pendurar ele pra cá, assim, ó. Vamos por lá, né, minha? Depois? Vamos? Ó, quanto chuchu aqui. Ó, gente. Ó lá, ó. O Kaique gosta do bolinho de chuchu. Talvez eu faça hoje, se der tempo. Ó, tem outro aqui. E tem um grande... Ó, tem outro aqui atrás. Tem um melchinha. Cadê a melchinha? Ah, achei a melchinha. O joia azul no meio do verde. Ah, mulher. Hein? Aqui, ó, tem chuchu. Vamos colher chuchu. Aí, Melissa, derrubei o chuchu. Vamos colher chuchu. Eu vou pegar só o grande, porque ontem o Xande colheu seis desse aqui. Eu usei três pra fazer salada. Então, e eu gosto... Eu colho pouco, gente. Por quê? Porque eu gosto de fazer fresquinho. Então, não adianta eu pegar e colher todo o chuchu que tem e deixar na geladeira, né? Então, como ele ainda tá em crescimento, eu pego os maiores. E aí, como eu faço comida de pouquinho, porque eu gosto de fazer fresquinho. Eu não gosto de fazer um monte de comida e deixar na geladeira. Aí, eu vou colhendo aos pouquinhos, né? Mas, deixa eu dar uma olhada aqui também na nossa... No nosso giló, porque eu tenho alguns na geladeira e dá pra eu fazer hoje também. Pegando aqui, ó, hora pronobis. Ó, muito bom, gente. Depois eu higienizo, ou eu pico por cima do arroz, ou, enfim, né? Coloco no prato, come assim mesmo. Quando ela tá limpa, é que choveu bastante, mas quando ela tá limpinha, às vezes eu passo por aqui, já pego e saio mastigando pela casa, né? Mas, hoje, ela tá com terra, porque espirrou muita... muita terra da chuva. Então, hora pronobis. Ô, Melissa, o que você tá fazendo no meu pé de chuchu, Melissa? Você vai incomodar? Hein, Melissa? Gente, eu sou apaixonada por quiabo, é... Gosto bastante também do espinafre. Agora, a gente limpou, porque ele ficou muito feio. Então, depois a gente vai plantar de novo o espinafre. Vou colocar umas mudas novas aqui, né? Só que aí eu queria ter um tempo pra gente montar certinho os canteiros. Por exemplo... Ai, gente, eu não aguento a Melissa. Ó lá. Ô, Melissa, você vai estragar meu pé de chuchu, Melissa? Eu quero montar o canteiro só de espinafre, é... sabe? Separar. Porque, realmente, vocês falaram... Ai, Pri, tá muito bagunçado. Aquele pedaço lá que o Xande tirou... Ele tirou, é... Boldo, ele tirou... Manjericão, ele tirou hortelã. É um pedaço, gente, que era só pedra. Então, tipo assim... A gente colocou lá por colocar. Não imaginava que ia pra frente, né? E aí, formou tudo aquilo. Aí, formou tudo aquilo lá, né? Então, era uma terra assim, que tanto que lá, mais pra frente, vai ser uma escada, né? Então, a gente só colocou pra utilizar o espaço. E no fim, acabou indo pra frente. Mas a gente quer fazer os canteiros separados. Porém, como eu sempre falo, o Xande trabalha fora. Então, vamos supor que nem a chuva, não deixa a gente fazer as coisas aqui fora. Aí, quando ameniza, o mato tá muito grande. Aí, a gente perde a manhã toda limpando o mato. E não sobra tempo pra gente fazer os canteiros, né? Então, o canteiro, que nem... Tudo esse tempo, a gente mais limpou aqui, tirou lixo, pedra, enfim, né? Então, o canteiro a gente quer fazer e colocar as mudas específicas. Por exemplo, um canteiro só com berinjela, outro canteiro só com espinafre, né? Outro só com alface. Não precisa ser muito. Porque o nosso consumo aqui não é muito. Então, só pro nosso consumo tá maravilhoso. O quiabo, ele tá em torno de nove reais o quilo. Gente, cada dois dias eu colho cinco desse aqui. Ninguém gosta. Só eu gosto de quiabo em casa. Cinco, pra mim, tá maravilhoso. Porque eu faço ali refogadinho e aproveito o cinco, porque ele é molinho. Diferente quando a gente compra, que às vezes pega quiabo duro também. E a giló, a mesma coisa. Aí, às vezes, eu faço fritinho já junto com o giló. Eu faço o quiabo e o giló junto. E fica a dica, que é maravilhoso pro intestino também, tá? Eu gosto bastante. Ó, tem um chuchu. Tá vendo? O chuchu, ele é sem vergonha. Eu acabei de passar aqui. Eu falei, ó, gente, tem um chuchu aqui, mas é pequeno. Tem um grandão do lado, bem quietinho. Olha, gente. Vê se eu posso com uma coisa dessa, gente. Ela é comportadinha, gente. Olha que belezinha. Comportadinha. Ah, não. Eu não vou tirar ele ainda, porque dá pra esperar crescer mais um pouco, né? Se não eu colho, eu já tenho lá na geladeira pra fazer. Então, não tem necessidade de eu colher hoje. Deixa ele crescer mais um pouco. A gente já deu uma sacola cheia pra minha sogra semana passada. E produziu bastante. A gente já deu pra cá. Amém. 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 Tá aqui, ó, gente, nossa colheita de ló, quiabo, chuchu, couve, alface e tem aqui também a nossa hora pronobis, tá? Aí depois a gente para lá pra fazer um almoço bem gostoso, ó, tudo fresquinho, tudo natural. Aqui a pessoa já está na limpeza da piscina, Xande? E o bom é que não tá sol e também não tá chovendo, né? Vai lá, vem ele com os mergulhos dele, deixa eu mostrar pra vocês, olha só a diferença aqui, ó, onde ele tá passando e aqui, ó. É, mas essas coisas só tem aqui no começo, né? É, lá pro fundo não tem essas bolinhas, né? Algas. É o quê? Bom problema, gente, trouxe a pazinha aqui, que eu vou varrer essa parte que ontem eu comentei com vocês, né, que tinha caído aqui, né, cimento, pedrinha de quando foi feito o muro. Então, pra não ter perigo da chuva e escoar isso pra grama, eu vou aproveitar e vou varrer aqui e juntar tudo na minha pá pra ficar limpinho esse canto também. Já varri tudo aqui, ó, gente, tava cheio de espirrado, pedrinhas de bloco, sabe? Coisa de construção, varri, juntei tudo. Agora, ó, o tempo já tá fechando pra chuva, o Xande já aspirou toda a piscina, a piscina já tá limpa, aí eu tô pegando aqui os vasos que estão no muro pra eu dar uma limpada neles. Eu acho que esse aqui, ó, eu vou pendurar também, eu só preciso fazer o suportinho dele, mas eu acho que eu vou pendurar ele, né, deixar tudo penduradinho. Tá vendo, ó? Acho que os dois, até essa samambaia eu acho que eu vou colocar ela aqui, ó, bem embaixo da árvore aqui, porque ela se deu bastante. Como chove direto, toda hora ela tá molhada, né, então isso ajuda bastante aí também. Então, eu já tirei dali, ó, alguns, né, nossa, tão me mordendo aqui, meu Deus. E eu vou levando pra lá, já vou levar meu celular que tava no suporte. Essa prateleira depois vai pro outro lado, mas por enquanto ela vai ficar aqui. Ó lá, ó, é assim, ó, a corda de madrugada, depois fica aí, ó, desse jeito. Aonde acha um lugar pra encostar, encosta. Olha só como que estão as minhas plantas, gente. Essas daqui estavam lá no muro. Eu vou ver se eu dou uma limpada nela e coloco um pouco de adubo, ó, tá vendo? Ó. Essa daqui, ó, olha só. Crescendo mato dentro do vaso. Então, eu vou cuidar aqui. Essa daqui eu já vou deixar pra cá. Que essa daqui vai ficar junto com as minhas flor de maio. Eu só vou pôr um pouco de terra e adubo. E vou pendurar aqui desse lado da lavanderia, tá bom? Então, bora cuidar aqui das plantinhas. Eu peguei essa bacia pra não fazer tanta sujeira. Eu tô limpando aqui os meus lambari, gente. E eu lembrei que me perguntaram como que eu faço, né? Aquela lá, ó, que está aqui em cima, aquela lá já tá limpa. Já coloquei, eu misturei terra aqui com farinha de osso e torta de mamona e cinza do fogão a lenha. Aí eu pego um pouco de terra, misturo e coloco um pouco por cima. Porque na hora que molhar, vai infiltrar. Aquele lá, ele foi recente, né, que eu fiz. Então, não tem necessidade. Esse aqui, ele já é mais antigo. Então, ele tá duro. E também, ele tá muito estiolado, quer ver? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tá inteiro galho e só a ponta com folha. O que que eu faço, gente? Eu limpo e eu corto um pedaço. Esse galho, se você colocar na terra, ele brota também, tá? E eu vou plantar essa parte aqui. Então, eu tô fazendo essa limpa. Esses galhinhos aqui, ó, se você colocar ele na terra, ele vai brotar, tá? E aqui, depois que eu limpar todo esse vaso aqui, ó, que ele tá bem feio, ó, aí eu vou tirar essa terra, vou colocar uma outra terra, também com farinha de osso, torta de mamona e replanto todas essas daqui, ó, que eu tô limpando pra colocar no vaso tudo novinha. Aí, ela vai ficar pendente, igual ficou a da minha varanda. Fica linda, gente. E é uma planta que ela multiplica muito fácil. Se você colocar o cabinho dela na terra, pronto. Não precisa ficar também, é, cuidando muito. É uma planta que, rapidinho, ela fica bonita. Não precisa, sabe? Ter todo aquele cuidado. Eu gosto de planta assim, que ela é bonita, dá uma cor. Ela tá bem assim, porque ela tá lá fora. Tá no ar livre, né? Mas se ela tivesse na varanda, ela ia ficar com outro tom, tá bom? Então, tanto no coberto, como na parte externa da casa, ela fica bonita. Ó, tá vendo? Aí, eu já vou tirando, vou limpando. E essa mesma... Esse mesmo procedimento, eu fiz com a peperômia. A mesma coisa, eu cortei, porque ela tava assim, um cabão sem folha. Aí, eu cortei, diminui o cabo e plantei só o que tava cheio de folha. Limpei tudo, ó, tá vendo? E aí, depois a gente coloca na nossa terra e elas se renovam, né, gente? Porque esse aqui fez o quê? Eu acho que fez uns dois anos que eu montei esse vaso aqui, né? Então, ela precisa de um replante. Já tá mais que na hora. E eu gosto bastante da lambari por causa disso, né? Ela não dá manutenção, né? Aquela planta que você precisa ficar cuidando. Já as orquídeas é bem diferente, né? As orquídeas você tem que tá sempre cuidando, olhando, dá bichinho, né? Eu procuro mais plantas que não dão tanta manutenção. Principalmente pra colocar na parte externa da chácara, né? Porque aí, fica mais fácil pra eu cuidar. A hora que eu terminar de limpar aqui tudo, ó, gente, aí eu venho mostrando pra vocês como que eu faço o replante. Olha como está o nosso vaso, ó. Tá vendo? Tá bem dura essa terra aqui. E eu vou tirar isso aqui, gente, ele vai sair que nem um bloco. Eu não desmancho também, sabe o que eu faço? Eu deixo ali num canto da chácara e depois, conforme vai nascendo, aí eu vou lá e vou pegando, entendeu? Então, eu não vou jogar fora isso aqui, eu só vou tirar do vaso pra fazer o replante. E esse aqui eu deixo ali no cantinho do muro, que aí vai nascer de novo as folhinhas, né? Vai renovando. E eu vou tirando aqui e vou passando pra outro vaso. Já fui pegar a terra ali, gente, coloquei farinha de osso, torta de mamona, uma medida de cada, tá? A medida que eu uso, deixa eu mostrar pra vocês. Não é muito não, tá, gente? É essa daqui, ó. Claro que dessa terra ainda vai sobrar pra outro vaso, tá? Mas é essa medidinha aqui. Agora eu vou pegar um pouco de cinza do fogão a lenha, porque ajuda a regular também a terra, né? Muito boa. Ainda bem que o almoço do casamento vai ser no fogão a lenha, porque minhas cinzas estão acabando. Agora eu mexo tudo aqui, ó. Eu uso um vasinho quebrado pra mexer a nossa terra. Esse vaso aqui, eu lavei ele, ó. Tá bem limpinho, lavei tudinho, pra não ter perigo de ter algum bichinho, alguma coisa, né? Então já que a gente vai plantar do zero, aí a gente lava o vasinho, né? Pra ficar tudo limpinho. Eu quero comprar aqueles vasos que é metade, que é de parede, que eu vou fazer pra encher a parede ali de frente com a piscina. Eu tenho três tipos de lambari. Eu tenho esse e tenho aqueles no tom de verde escuro com roxinho e verde claro com amarelo. E eu quero encher lá, porque fica uma visão mais bonita, né? Ó, tá aqui. Então eu completei a terra. Agora, gente, o que que eu faço? Eu só venho colocando, ó. Aí eu coloco do meio pra fora. Se precisar de ajuda, ó, como a minha terra tá um pouco pesada, aí os maiores, assim, a gente coloca nas beiras. Que aí ele já vai dar a caída também, ó. Já fiz o replante, ó. Enchi ele bastante, ó. Não dá nem pra ver a terra e ainda sobrou aqui, ó, gente. Tá vendo? O bom é isso, porque além daquele lá que eu tirei, tá lá no chão, na terra, ele brotar de novo, ainda sobrou muda aqui e aqui tá cheio, né? Então isso é muito bom. Agora eu tô fazendo aqui uma haste. Antes eu fazia com macramê. Só que o ruim do macramê, gente, é que na hora que a gente vai pegar ele cai. Não é firme, igual esse aqui, ó, tá vendo? Então, eu ia comprar a haste, né? Mas agora eu não tô podendo. Aí a gente faz com o que tem, né? Não pode deixar de fazer, né, gente? Aqui eu fiz o cortinho, porque com macramê não precisava. Então eu peguei três aqui. Não coloquei também muito grande. Porque não tem necessidade, tá? Esse arame aqui, ele é bem baratinho. O rolo dele, gente, nossa, o chão ele pagou de graça, mas vem muito, muito mesmo. E aí, ele corta até com a tesoura, tá? Muito bom da gente trabalhar. É arame galvonizado, então não enferruja. Cadê o outro corte? Agora eu vou ver certinho aqui, ó. E aí a gente coloca uma argolinha aqui na ponta. E pronto, gente. Fizemos a nossa haste. Tinho, ó, gente. Tá aqui, ó. Com a haste. Quando eu quiser pegar, mesmo que ele estiver no alto, ó. É só eu pôr a mão embaixo que eu consigo tirar o vaso. E com macramê, não. O macramê, ele... Ele, a hora que você pega aqui embaixo, ele deita, né? Agora eu vou molhar bem, deixar bem molhada pra assentar essa terra e fixar nossos cabinhos. E depois a gente pendura lá. Tô terminando aqui os replante, ó. Ali eu já molhei, tá escorrendo. Aqui, ó, ainda vou cuidar desse. Ó o tanto que a gente vai limpando. Tá vendo? Aqui já tem terra com os adubos. Aqui é o araminho que eu tô fazendo a haste, né? Que eu não tenho. Tá vendo, ó? Aí eu fiz a haste aqui. Depois é só pendurar. Que esse aqui vai lá pro jardim, tá, gente? Esse, esse, tudo lá no jardim. Esse aqui também vai pro jardim, tá? Eu trouxe ele aqui porque eu fiz o replante domingo. Olha como ela tá bonita, ó. Tá vendo? Tá bem bonita. O que mais que vai pro jardim? Tem mais coisa que vai pra lá. Aqui está o ser... Que vai pro jardim. Ele... Ele testou aquele disco pra ferro que ele comprou, gente. E lembra que aqui, ó, esse ferro ele parafusou e passou, né, do vitrô. Aí ele foi agora e cortou certinho com a maquita. Colocou o disco pra ferro, gostou bastante. Falou que é muito eficiente. Aí ele vai pintar esses ferros aqui. Porque ele já comprou a tinta spray e vai ser preto. Aí ele vai fazer a pintura. Né, Didizinho? O que foi, Didizinho? O que foi? O que foi, Didizinho? O que foi? O Xande já pintou aqui, ó, esse ferro. Ó, tá pintadinho. Ele aproveitou pintar esse aqui também. Por quê? Aqui, depois ele quer pintar com uma outra cor. Né, ele vai passar a tinta piso, que é lavável. Porque acaba ficando escuro por causa do fogão a lenha, né? Então, ele quer pintar essa parte aqui. É, acho que é dessa cor aqui, ó. Tudo, né? Aí ficou, ó, pintadinho aqui. Lá também ele já pintou, ó. Tá vendo? Ficou pintadinho. Ele cortou, já pintou. Então, esses são os detalhes que vai ficando. Que se a gente não para pra fazer, depois não vai fazer, né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa faz um acabamento e deixa um detalhe. Ah, depois eu faço. Esse depois nunca chega, né? Aí ele foi pegando, já limpou a piscina e já foi fazendo esses detalhes. Enquanto isso, o Didi tá deitado aqui. Eu ainda tô cuidando das minhas plantas. Aí, ele me chamou pra ir lá embaixo buscar produto pra piscina. Porque na sexta, na sexta, não. É, na sexta-feira tem que tá tudo pronto. Então, ele vai colocar o produto na piscina, né? É, alcalinidade e o pH. Ele falou que tá um pouco abaixo. Então, vai comprar esses dois produtos aí. É, agora, a nossa piscina, graças a Deus, não ficou mais verde. Porque ele aprendeu, né? Mesmo com toda essa chuva, ele aprendeu a medir certinho, né? A ver o que cada coisa faz, né? Então, tá dando bem menos trabalho, gente. Nossa, menos trabalho, conforme você vai aprendendo, né? Por ser uma piscina aí de 100 mil litros e a outra de... Acho que a outra tem 10 mil litros e uma tem 100. Então, tipo assim, não tá dando trabalho nenhum, se for ver, os 40 minutos que ele aspira ali, né? Então, bora lá. Só vou trocar aqui, ó, o chinelo e vou ali com ele comprar as coisas. Ó, não pode ver uma comprinha, gente. Ó lá, ó isso. Ainda ficou brava com o Shani, porque o Shani trouxe e saiu. Só colocou na mesa e saiu. Ela quer que abra as compras. Ó lá, desse jeito, ó. Nós que lute pra manter essa vida, não? Nós que lute, ó. Quer comprinhas, gente. Não pode ver a sacola. E aqui é o cantinho, ó. Você coloca aqui e tem que abrir as sacolas pra ela ver. Ó lá, agora ela vai ficar atrás do Shani. O que que você quer, Didi? Ela entendeu assim, ele que compra. É, ela quer alguma coisa que você... Ó lá, ela tá até caindo, até. Vamos levar o PH? Vixe, não é isso que ela quer. Ó, ela tá trançando você. Aí eu pego a cabrava, hein? Ai, eu tô cheio. Mas gosta de uma compra. Hein, Didi? Vou lavar essa louça. Já são 11h06 da manhã. Deixar a louça lavadinha. Começar a fazer almoço. Vou ver o que que eu faço aqui ainda. Vou dar uma olhada aqui nas minhas colheitas. Eu não sei o que que você quer, Tissa. Então eu vou lavar essa loucinha aqui, gente. Pra pia ficar livre, pra gente fazer almoço. Já estou no processo do almoço. Lavei a louça. Um pouco eu já até usei. E é assim, gente. Aqui eu tô ralando o chuchu. Que eu vou fazer bolinho de chuchu, né? Então eu vou ralar mais aqui, ó. Com casca e tudo, porque eu acabei de colher. Eu só tiro o miolo dele. Higienizo bem, né? E aí eu vou ralar pra fazer. Já tem receita no canal. Aqui eu tenho feijão. Aqui eu tenho arroz. Acabei de fazer. Eu gosto de fazer de pouquinho, gente. Por quê? Sobra uma, duas colherzinhas de sopa. E depois eu jogo pro jacu. Só. Eu não gosto que fica sobrando comida. Aqui eu tenho quiabo com giló. Que aí eu vou mexendo aqui. Vou fazendo ele fritinho. Com cebola, alho, um pouquinho de pimenta do reino. E sal. E aqui eu tenho peito de frango. Que eu cortei em cubinhos. Aí eu deixo no mínimo o tampo. Ele junta água assim. Que eu vou fazer estrogonofe. Faz muito tempo que eu não faço estrogonofe de frango, gente. Então é isso. Mesa preparada para o almoço. Mesa posta. A pinta ali, ó. Fiquei curioso para ver. Panela fechada gera curiosidade. Não sei se o pessoal também é assim. Né? Panela bonita é panela aberta. Feijão fresquinho. Gostra aí. Olha que caldo gostoso. É, aqui o Kaique não gosta de muito caldo. Então eu deixo o feijão mais seco. Aí a gente estava até mudando o gosto por causa dos filhos, né? Arroz. Mas está cremosinho. Não, mas... Arrozinho. Arrozinho, ó. Eu gosto de soltar o arroz. Ó, arrozinho bem fresquinho, soltinho. Para a gente almoçar, dá tranquilo. Aqui tem... É... Quiabo e giló. Eu faço juntinho assim porque eu colho aqui da chácara. Então rende mais. Aqui estrogonofe. Fiz bem pouquinho. Faz tempo que eu não faço estrogonofe, ó. Estrogonofe de frango. Aqui, bolinho de chuchu. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Bolinho de chuchu. Já tem receita aí no canal, tá, gente? Olha só que delícia. Que top. O Kaique, ele gosta de comer o bolinho com ketchup. Ketchup, pimenta, como se fosse lugar de salgado, coxinha, né? E aqui nós temos hora pronobis, higienizada, que aí a gente coloca no prato para estar comendo. E temos a salada de chuchu também. Esse é o nosso almoço de hoje. Que Deus abençoe o nosso alimento. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão almoçando hoje. O que Deus preparou para vocês se alimentarem hoje. O que Deus preparou para vocês se alimentarem hoje.